Não quero ser poeta Não quero saber se é amor ou se é ânsia, saudade e desejo Preciso do seu beijo, carinho e mel Não quero ser poeta a longa distância Escritura de mentiras, de saudades em tiras de papel Não quero saber se é amor ou se é ânsia, saudade e desejo Preciso do seu beijo, carinho e mel Eu quero acordar no seu amanhecer, eu quero gozar no seu prazer Eu quero acordar o seu amanhecer, eu quero gozar com o seu prazer Eu quero Não quero ser poeta a longa distância Escritura de mentiras, de saudades em tiras de papel Não quero saber se é amor ou se é ânsia, saudade e desejo Preciso do seu beijo, carinho e mel Eu quero acordar o seu prazer, eu quero gozar com o seu amanhecer Eu quero acordar com o seu prazer, eu quero gozar no seu amanhecer Eu quero gozar com o seu prazer, eu quero acordar com o seu prazer E saber te amar, lavando louça na pia E saber te amar, lavando louça na pia E saber te amar todo dia Eu quero acordar com o seu prazer, eu quero gozar com o seu prazer Eu quero acordar com o seu prazer, eu quero gozar no seu amanhecer E saber te amar, lavando louça na pia E saber te amar, lavando louça na pia E saber te amar E saber te amar, lavando louça na pia E saber te amar, lavando louça na pia Amém